Ai, vai queimar tudo! Calma, segura! Ui, ui, ui! Tá ardendo? Bangeiro! Ela tava com dor? Tá com dor, não. Eu tava tomando. Tá coçando. Gente, não sei o que aconteceu com a Maria. O Adê falou que ela foi picada, foi mordida. Mas será que ela só não bateu o braço na camela? Ah, não. Bateu em algum lugar? Tá vermelhinho, porra sendo picada mesmo. Alguma coisa. A gente tava aqui na camela e acho que o braço dela ficou vermelho do nada. Acho que foi algum bicho. Deixa eu ver. Eu não sei se foi marimbondo, acho que foi aquelas aranhinhas, sabe? Formiga, cheio. Formiga, né? Tipo aquelas formigas grandes, é verdade. É, pode ter sido. Aonde? Ai, caraca, eu tava pulando aí, eu deitei. Tá ardendo? Tá o quê? Tá doendo? Tipo os pinicaninhos assim? Será que não é marimbondo não, Adê? Se fosse marimbondo, ia tá inchado, né? Ia tá doendo bem mais. Pareceu que fosse aquelas aranhas pequenininhas. Mano, é que eu nunca tomei picada. Mas você já tomara picada de aranha pra saber? Aranha não. De aranha ou de aranha? De aranha mesmo. E dói? Na verdade foi um beijo de aranha que ficou tudo pipocado. Mas mordida é no catinho. Então, isso de aranha eu já vi também. Que tipo, fica pele meio alérgica, né? É, é. Já aconteceu com isso aí. Nossa, tá doendo muito, será? Bota gelo, alguma coisa. É, será que... Mano, o problema é que a gente não sabe o que foi. Tipo, se botar gelo piorar. Ó, tá até com uma marca mais focha aqui, ó. Deixa eu ver. Gente, caraca, Maria. Dá pra ver que tá um negocinho onde foi picado, sabe? Será que ela não deu alergia a alguma coisa? Não, eu tava me abraçando. Foi do nada? Você tava de boa e ela sentiu um ai? É, daí eu levei um susto assim que veio e tava ficando vermelho. Mano, mas... Vamos botar gelo pra cima de uma pomada? Tô com medo. Imagina uma aranha grande. Uma aranha grande você ia sentir no seu braço. Se foi aranha, foi uma aranha pequena. Mas acho que é aquelas pequenininhas, sabe? Tô com medo. Fica com esse mato aí também que vai que... É que saiu daí. É. Fala com a minha mãe lá que eu tô com medo de botar gelo e ser pior, mano. Tipo, vai que não pode gelar o ambiente. É, é silvão. Mano, olha como é que fica, gente. É esse o tamanho então. Dá pra ver o lugar, tá vendo? Não tá desse jeito, né? Ou tá, mano? Talvez esse da coisa pequena, não sei. Mas tá vendo? Esse é de aranha? Esse é de marimbondo, ó. Nossa, marimbondo. Ixi. Mas será que incha na hora, Dê? Marimbondo incha na hora? Tem... Tem ferrão, tá vendo? Parece ser um ferrão. Marimbondo fica um ferrão. Vou colocar de aranha. Mas aranha tem vários tipos de aranha, esse que é o problema. Mano, olha de aranha aqui uma. Olha isso. Parece muito, mano. Só que tipo assim, uma proporção menor, sabe? Por isso que eu tô achando que é aquelas pequenininhas. Caraca, parece muito, ó. No meio mais roxo, ó. É, igualzinho. Vê se pega aqui, Dê. Nossa, tá doendo muito. Vai logo. Agora eu tô com medo de botar gelo esse negocinho inchar mais. Eu acho que ela tirou logo na hora que picou. Por isso que não ficou tão inchado. Caraca, mas eu acho que foi aranha. Vamos botar um gelo, sei lá. Vamos lá dentro. Ô, Caio. Você já tomou picada de aranha? Hein? Nunca? Nunca. Caraca, mano. A Maria já tomou uma picada de aranha. A gente tava vendo se pode pôr gelo ou alguma coisa assim. Já ouviu alguma... falar alguma coisa disso? Mano, nunca vi não. Eu ia falar tipo manteiga, mano. Manteiga na picada? Ajuda. A Maria falou que eu quero pôr gelo. Acho que deve tá queimando um pouco por dentro. E a gente pesquisou no Google. Parece muito de aranha. Vamos levar o gelo e vamos pegar manteiga também. Será que tem gelo aqui? Tem. Tá. Mano, se a gente colocar gelo piora? Eu acho que não piora, não. Putz, mas... Manteiga, mano. Será que é algum? Vamos perguntar pra minha mãe também. É óleo, não é manteiga. Será que se na farmácia alguém sabe alguma coisa pra gente perguntar? Tipo assim, alguém já deve ter chegado lá e falado. Matou minha picada de aranha. O que eu faço? Passar algum creme, alguma coisa. Mano, dependendo da aranha pode ser até perigoso. Isso que é a minha preocupação. Maria. Tá falando que é pra envolver um gelo em um saco plástico. Picada de aranha? É. O Caio falou pra passar manteiga. Vê se você viu alguma coisa de manteiga. Manteiga? A gente viu só de gelo. Não, mas não coloca em cima porque senão vai queimar mais sua pele. Ele pediu pra poder limpar primeiro o lugar e depois colocar o gelo ou dentro de um saco plástico ou num paninho. Pra poder não ter o contato direto com o gelo. O contato do gelo pra não machucar mais, né? E outra coisa que eu tô pensando. Se for picada de aranha, eu acho que é aquelas aranhas de jardim. Que é essa aranha que tá aparecendo aqui, ó. Mais marronzinha. Que ela não é tão grande, entendeu? Porque se fosse uma outra aranha, eu acho que ela tá doendo muito, mano. Ou ela tá mais empipocada, sabe? E outra. Aqui não tem aranha. A gente já olhou. Na real tinha uma aranha, sim. Mas é aquelas de jardim que tinha. Tinha uma ali que eu já vi. Mano, mas marimbondo eu já vi bastante aqui. Por isso que eu achei. Só que marimbondo eu acho que ela tá doendo muito, né? Marimbondo. A aranha de jardim ela causa alergia, né? Ela não tem veneno. Tipo, machuca porque picou. Mas nada demais, né? Ai, vai queimar tudo. Calma, segura. Alcool queimou, mas Ju. Mas álcool é pra limpar, mano. Melhor matar alguma coisa que tem. Mas não álcool 70, né? Não, mas já mata. Tá ardendo? Põe gelo. Calma. Vê alguma coisa de manteiga. Olha isso, tá aumentando. Enchou mais? Põe mais vermelho. Vê alguma coisa de manteiga, mano. Manteiga? Nossa, pior que eu nunca... Vê se tem manteiga lá, Henrique, no... Não, não. Só mais passar a mão. Olha isso, tá ficando mais vermelho aqui. Vou pesquisar. Calma aí. Ó, o que fazer com picada de aranha? Lavar o local da picada, beleza. Elevar o membro onde está a picada. Então, meu, deixa a sua mão esticada. Não fica com a mão pra baixo. Fica assim, pelo menos. Tá ficando bem vermelho. Não amarrar nem apertar o local. Então, só vai, tipo, colocando. Colocar compreensas mornas ou pano molhado com água quente. Pra aliviar. Tá colocando gelo? Já tá fazendo errado. Já tá fazendo errado. E não tem nada de manteiga, mano, que o Caio falou. Vamos lá dentro colocar o... Olha isso, mostra aqui. Tá ficando bem vermelho. Será que é melhor? Eu acho que é melhor. Ou a gente ir no hospital logo, mano. A Maria tem convênio mesmo? Pelo menos já vê o que é logo, já resolve. É melhor aí? Tá, mas o álcool é melhor pelo menos que mata as bactérias. Vamos, mano, no médico. A gente tenta ficar fazendo as coisas aqui de qualquer jeito. Eu acho que é pior. Vamos esquentar um pouco de água. Que aí a gente faz uma compreensa quente. Coloca uma água quente pelo menos. Fica um pouquinho de água quente só. Nossa, mas eu acabei de colocar água gelada. Deixa eu ver. Tá quente normal. Cadê? Deixa eu ver. Não, tá de boa. Só morno. Segura. Pra ficar, tipo, compreensando assim, sabe? Não muito. Ficou bem mais vermelho do que tava, hein? Então, mas é porque o gelo, mano. O gelo queima o braço. Fica assim de boa. Certo? Ô, vai precisando mais alguma coisa aqui que você tem que fazer? Mano, vamos no médico logo. Acho que é melhor. Só que vamos deixar esse pano bem quente. Que aí você vai no médico, pelo menos, colocando a compreensa. Porque... Tá pinicando? Não tem nenhum anti-alérgico aí, não? Alguma coisa assim? Não, mas anti-alérgico do que? Eu acho que é melhor ir no médico. Que o médico já olha. Às vezes não é nada demais. Eu acho que é a aranhazinha de jardim. Entendeu? Eu acho que eu até fui picado por aranha assim. E acabei nem sabendo o que que era. Porque, mano, eu já fiquei com essa marca, tipo, no braço. Na perna. Entendeu? Que eu doia pra sítio da minha avó alguma coisa. Vamos esquentar só isso aqui. E vamos no médico. Vamos lá, que é melhor. Vamos lá, todo mundo. Mas ela é no convênio? É, rapidão. Ah, então já vai ser atendida rápido, né? Não, e outra. Vamos lá. Eu tava pensando aí na farmácia. Só que eu acho que farmácia não, mano. Não. Vamos no médico logo. Vamos lá, rapidão. É perto? Mano, pior que... É perto. É uns 10 minutos. Foi. Tô começando a criar umas bolinhas em cima do machucado. Deixa eu ver. Tá piorando. Ah, tô pipocando aqui. Consegue ver? Consigo. Mas esse é de aranha mesmo. Tá piorando bem. Isso é o que acontece mesmo, né, Sara? É. Tipo, começa a dar umas bolinhas, mas é bolinha de alergia. Mas posso falar, isso aqui não é nem da picada. Isso aqui é da própria aranha. Entendeu? Tipo, tem aranha que tem pelinho. Se ela passa aquele pelo em você, não é picada. Não dá nada. Só que aquele pelo dá uma pipoca. Dá um negócio alérgico. Tá bem inchado aqui, ó. Cheio de pipoca. Pode querer, mas tá vendo? O vermelho já melhorou bastante, ó. Já não chega mais nem tá vermelho. Só que vamos lá, só pra gente tirar essas dúvidas. Porque, meu, não adianta nada a gente querer fazer as coisas em casa. O certo é ir no médico. Como eu digo, a gente grava porque a gente mostra realmente nossa vida. Então acontece coisas boas, como acontecem coisas ruins, normal. Ainda mais a gente que mora numa casa que tem muito mato, que tem bicho. Que pode acontecer de tomar picada de marimbom, de abelha. Então a gente tem que sempre se proteger. Vou colocar o cinto aqui, né? Rapaziada, a rua aqui é muito movimentada. Tá passando carro pra caramba. É, o AD, o Henrique e a Sarah ficaram no carro. A gente não queria entrar gravando nem nada. O braço da Maria já tá suave. Ele me deu um remédio pra eu tomar, ó. Deu um anti-alérgico pra Maria, deu a receita. A gente vai passar na farmácia pra comprar. Só que, pro que ele viu em cima, foi aranha mesmo. Essas de jardim, aranha mais... É, que eu falei, pequenininha, né? Pequenininha. Tanto que deu reação alérgica, que deu aquelas empelotadinhas. Mas já parou. Eu acho que o pano quente fez bem. A Maria falou que tá doendo um pouco menos. Ele me deu remédio também. Que isso, a gente vai tomar os remédios. Caso piore, mas provavelmente hoje a noite já vai estar zero bala. Só foi uma preocupação mesmo. O pior é que o AD sabe de tudo, mas o Henrique e a Sarah estão no carro só olhando ali. Estão curiosos pra saber o que aconteceu. Só dá pra ver a carinha deles. Vambora.